Veja nesta edição, revisão periódica no veículo garante segurança dos usuários. Moradores de Coraci fazem passeio ciclístico em apoio à emancipação do distrito. A importância do ácido fólico para as mulheres grávidas. Diversas categorias de profissionais estão em greve no Pará. Atividade socioeducativa movimenta a Praça Batista Campos. Exposição com imagens de Belém une fotografia artesanal e grafite. Hoje é 11 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje falando de segurança no trânsito. Muitos acidentes de carro são causados por falhas mecânicas. E para evitar problemas no automóvel, o condutor deve estar bastante atento na direção do veículo e ter a revisão como item indispensável. O barulho do motor já indica que algo está errado. O proprietário trouxe logo para a oficina. Falhas no motor são os problemas mais comuns dos veículos que chegam nesta oficina. Seja pelo combustível adulterado ou defeito nas velas e cabos, para ter certeza é melhor entregar ao mecânico. Com certeza, só pelos técnicos especializados, porque precisa de alguns equipamentos, precisa de um olhar clínico de um técnico para chegar na conclusão se está precisando fazer alguma manutenção ou não. Problemas na suspensão, amortecedores e ponteiras de direção também são comuns devido às más condições de trafegabilidade das ruas. A troca desses itens é recomendada aos 40 mil quilômetros rodados. No caso de Heitor, seu carro já está com 100 mil quilômetros. Outros problemas vão surgindo. Eu vim verificar um aquecimento do motor e descobri que existe um vazamento de água do sistema de arrefecimento do carro, que esfria o motor quando está muito quente. Se o condutor for desatento, pequenos defeitos podem se transformar em grandes problemas. Ter atenção sobre o seu carro lhe custa mais barato e você perde menos tempo. Uma revisão preventiva, o valor pode oscilar entre 300 e 400 reais. E o tempo de duração médio é de 4 horas. Enquanto que se seu carro chegar na oficina apresentando algum problema, a revisão corretiva pode custar até 3 vezes mais esse valor. E o tempo para que ele fique no conserto pode ser de até 2 dias. Você fazendo uma revisão preventiva no seu carro, você previne a ter problemas maiores. E o custo para o cliente sai muito mais barato em conta. Você de 5 em 5 mil quilômetros trazendo o seu veículo num centro automotivo e vendo todos os itens, com certeza você evita ter surpresas desagradáveis. A revisão é recomendada de 5 a 10 mil quilômetros rodados. Além do alinhamento e balanceamento, são verificados 12 itens de segurança do veículo. A documentação dos mais de 800 mototaxistas que participaram da primeira etapa de cadastramento da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém começou a ser analisada hoje. Os candidatos inscritos devem comparecer ao prédio da CEMOB em datas diferentes e de acordo com a letra inicial do nome. Hoje é a vez dos candidatos com o nome iniciado com a letra A até a letra E. O atendimento é das 8 horas da manhã até as 4 da tarde. A relação dos nomes dos candidatos que passarem desta etapa vai ser publicada em diário oficial. Está aberta a discussão sobre a emancipação de alguns distritos de Belém. Neste fim de semana, um grupo de moradores de Coracy realizou um passeio ciclístico para conscientizar a população sobre o assunto. Usando carros sonhos, eles deixavam recado nas ruas. A luta pela emancipação do distrito de Coracy do município de Belém do Pará. Nas bicicletas, bandeiras pediam a criação do novo município. Este passeio ciclístico foi promovido pelo movimento Pró-Emancipação de Coracy. E Coracy cresceu bastante. Hoje tem uma população de quase 400 mil a sua habitante no pretenso município aprovado pelo IBGE. E Coracy tem um diferencial. Já nasce como se fosse hoje criado e Coracy nasce com o quinto maior município do estado do Pará em termos financeiros. E o quarto maior distrito populacional e também eleitoral, com 178 mil eleitores. Em 2001, foi criado um projeto de lei que desmembra o distrito de Coracy de Belém e cria a nova cidade. Hoje ele está para a sanção da presidência da república. Se aprovado, o novo município já nasce com cerca de 400 mil habitantes. Após a aprovação da lei 074, estadual, de criação de novo município, mas precisaria da lei complementar federal, que agora foi aprovada pelo Senado e pelo Congresso Federal. Está esperando só a sanção, a Dilma, a presidente Dilma, sancionar a lei para que a gente possa estar criando, através da Assembleia, o previsito. Na manhã de domingo, ciclistas foram às ruas do distrito pedindo a atenção da população. É porque um participar faz parte do esporte e seria muito bom. E para comemorar esse dia seria também mais um tipo de comemoração, né? E seria muito bom que todo mundo participasse para poder ter a nossa vila disponível e estar assim disponível de todos. A gente vai poder estar o prefeito perto da gente, né? Bem próximo mesmo, porque o Coracino é tão grande assim. Eu posso estar, como cidadão, cobrando diretamente o prefeito na própria rua, no próprio, bem perto de casa. Eles saíram da rotatória do conjunto satélite que marca o início de Coraci e seguiram até a orla do Cruzeiro. Esse evento aqui é para que a gente possa fazer um evento de massa e esteja divulgando a população, por isso que nós colocamos aqui na rotatória do satélite. Porque hoje aqui é o limite de Coraci, com Belém e com Ananideua. Pescadores do Pará devem se cadastrar até janeiro de 2014 para receber o seguro defeso. Devido ao período de reprodução, a pesca está vetada nas bacias dos rios Tocantins, Amazonas e Marajó. Uma ação do Ministério do Trabalho e Emprego deve agilizar o cadastramento. Os pescadores dos municípios de Pichuna do Pará, Goianésia do Pará, Nove Pichuna e Mojú já entregaram a documentação. Até o dia 17 de janeiro de 2014, uma equipe do Ministério visitará outros 26 municípios. A estimativa é que cerca de 70 mil pescadores tenham o pagamento liberado em quatro parcelas. Um estudo mostra a importância do uso correto do ácido fólico pelas mulheres grávidas. A vitamina ajuda a prevenir doenças, a diminuir os partos prematuros e o nascimento de crianças com baixo peso. Ao engravidar, as mães desejam o melhor para os seus bebês. Uma das preocupações mais frequentes é com o bem-estar do filho. Por isso, é importante o planejamento da gestação e a realização do pré-natal. O ácido fólico é uma vitamina que auxilia no desenvolvimento do tubo neural do feto. Esse desenvolvimento acontece normalmente nas oito primeiras semanas da gestação. O ácido fólico é uma vitamina que é muito importante para o desenvolvimento do feto na fase embrionária. Essa vitamina pode ser encontrada em pequenas quantidades em frutas e verduras de cor verde. Mas as gestantes devem tomar pelo menos 400 microgramas da substância, o que equivale a 0,4 miligramas. Para isso, pode ser feito o uso de medicamentos. Ela é encontrada em alguns alimentos, como verduras, principalmente as verduras verdes, frutas. Mas o ácido fólico, a gente necessita, embora tenha na alimentação, necessita também receber uma quantidade do ácido fólico sintético para poder suprir a necessidade diária da gestante. Quem deseja engravidar deve tomar ácido fólico um mês antes da gravidez. Quem já iniciou a gestação deve tomar a vitamina nos três primeiros meses. É importante porque ele é uma profilaxia para a doença dos tubos neurais, de fechamento do tubo neural. Iniciar a tomada 30 dias antes da gravidez e até o terceiro mês de gestação, que é a fase de embriogênese do feto, ou seja, da formação desse feto. Então, o fechamento do tubo neural acontece antes das 14 semanas. Então, esse ácido fólico tem que ser tomado nesse período. Para as gestantes sem fatores de risco, a dose recomendada é de 400 microgramas de ácido fólico. Para as mulheres grávidas com histórico familiar de doenças relacionadas ao tubo neural, a dosagem aumenta. Existem gestantes que têm um risco aumentado para essas doenças. Quais são essas gestantes? São aquelas que já têm uma história familiar, são aquelas que já têm história de abortos espontâneos repetitivos, e o parceiro também quando têm história familiar. Então, tanto no caso da mulher como do homem com história familiar, a gente é considerado uma gravidez de risco para doenças do tubo neural. Então, ela deve tomar uma dose um pouco maior de ácido fólico. As gestantes precisam estar atentas também à autodosagem. O excesso de ácido fólico traz riscos tanto para a mãe quanto para o filho. Ela pode trazer alterações também, tanto para a mãe como para o feto. Quando estiver em seu desenvolvimento de adulto, pode causar o câncer de colo retal, e durante a gestação pode causar até um hipodesenvolvimento. E você acompanha ainda nesta edição, atividade sócio-educativa movimenta a Praça Batista Campos, exposição com imagens de Belém, unifotografia artesanal e grafite. Os professores do Estado estão em greve há quase 50 dias. Eles continuam reivindicando seus direitos na Assembleia Legislativa do Estado. Policiais Civil, Militar, Detran, Corpo de Bombeiros e outros profissionais de segurança do Pará também decidirão sobre a possibilidade de greve. Nesta manhã, nossa equipe ouviu o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Pará, que falou sobre as negociações e reivindicações da categoria. Falta, sim, o governo do Estado ter compromisso com a categoria, fazer o que está em lei, cumprir o que está em lei, o nível superior. Está aí, eles criaram um concurso a nível superior. Nós já temos 80% dos policiais com nível superior. E ele não toma qualquer atitude de pagar o nível superior para os policiais e quer que a gente aceite isso normalmente? Não, não vamos aceitar a incorporação do nosso abono, que é um direito nosso, e ele não cumpre com a sua obrigação. O Sindipal está aqui aberto ao diálogo, só que não existe um manifesto por parte do governo do Estado em relação a essa situação. A gente espera que eles se sensibilizem e aí veja a nossa situação. Porque a violência está aí. Ela já passou, ultrapassou os limites da periferia. Hoje está aqui no grande centro, sendo advogados, sendo repórteres, sendo policiais, sendo pessoas também que fazem parte da cúpula do governo sendo assaltados, sendo massacrados, sendo mortos, esfaqueados. É uma coisa brutal que está ocorrendo. E voltando a falar sobre a greve dos professores, o governo do Pará vai cortar o ponto dos professores em greve a partir de hoje e descontar os dias parados dos profissionais da educação. A decisão foi motivada pelo não avanço nas negociações com a categoria. Outra medida também foi anunciada, a contratação de novos professores para preencher as vagas dos grevistas. Profissionais do Sindicato dos Trabalhadores e Educação Pública do Pará e representantes do governo realizaram diversas rodadas de negociação durante o período de greve, mas todas terminaram sem acordo. Amanhã, uma assembleia unificada de todas as categorias vão decidir os rumos do movimento. Neste final de semana, o passeio na Praça Batista Campos, em Belém, ficou mais animado com o festival de percussão. Veja na reportagem de Caroline Guimarães. Um festival grandioso. Talentos se apresentaram em espaços montados na Praça Batista Campos, em Belém. O som que faziam chamava a atenção de todos os que passeavam. O fim de semana ficou bem mais agitado. O objetivo do festival Dum 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 não é apenas oferecer um show ao público que passa aqui pela Praça Batista Campos, mas é principalmente educar através da arte. É um objetivo que surgiu ano passado e esse ano a gente conseguiu realizar com esse intuito socioeducativo. A Fundação Coro Velho mantém em alguns polos, como o Mangueirão, o FPA, a UFRA, oficinas de percussão. Então a gente ofereceu esse produto, que é a percussão, para as crianças, como arte e ofício. Essas crianças que estão à mercê da marginalidade, numa situação de risco, podem estar executando essa oficina de percussão com os nossos instrutores e trazendo esse resultado para a praça, como a gente está fazendo agora. As apresentações são fruto de trabalho e dedicação de quem participa dos programas socioeducativos e dos professores, que dedicam um tempo especial para essa garotada. É o caso de Maurício Baiano. Animado, o professor dá ritmo e confiança aos alunos. Esse trabalho requer muita paciência, tranquilidade, paz no coração em primeiro lugar para poder trabalhar com essas crianças que não entendem o que é ritmo, o que é a cultura, o que é teatro, o que é desenvolvimento cultural. E uma terra tão rica em cultura como é o Pará, a gente fica até maravilhado com o trabalho que essas crianças fazem. O aprendizado através da cultura é uma forma de ocupar o tempo desses meninos e meninas. Mas não apenas isso. Nas oficinas, eles aprendem cidadania e até descobrem talentos. Isso você aprendeu a fazer no Corro Velho? Isso. Já foi lá no Corro Velho. O que mais você aprendeu a fazer? Ah, isso. Tem várias coisas que eu já venho aprendendo, como o triângulo, o tambor também, quando eu sabia só batucar mesmo, sem ter rumo. É isso aí, né? Abrir um novo talento. É, um novo talento através dele. Você gosta de tocar percussão? Gosto muito. Gostou de se apresentar aqui na praça? Muito. Gostei muito. Só entrar no propósito que comecei a gostar dessas músicas, um monte de coisa legal, assim. Como é que você aprendeu? Muita coisa, educação, ficar fora da rua. Aí hoje eu tô aqui. Ao ver o resultado deste trabalho sócio-educativo no palco, quem ensina se emociona. É, eu tô muito feliz, eu não tenho nem palavra. Arrepiou meus pelos, todos que eu não ponho cabelo. É isso aí. Música Segundo pesquisa do Diese, houve crescimento no setor da indústria de transformação no mês de setembro no estado do Pará. No mês, o setor gerou mais de 0,63% de empregos com cerca de 4 mil admissões. O saldo foi maior do que o do mesmo período de 2012. O bom desempenho se repetiu nos demais estados do norte, com exceção do estado do Acre. De acordo com as análises do Diese, no mês de setembro foram feitas em todo o norte 13.651 admissões, com crescimento de 1,15% na geração de empregos formais. Com as chuvas que caíram em Belém, houve uma redução de cerca de 50% no número de doadores no Hemopa. Nos últimos dois dias, foram feitas apenas 120 coletas, quando o ideal é de 250. Para reforçar o estoque, o Hemocentro realiza campanhas externas com a unidade de coleta móvel. Nesta quarta-feira, a unidade móvel do Hemopa estará em Coraci. Na quinta, a campanha acontece na cidade Nova Oito, em Ananindeua, no dia 19, na Universidade Federal Rural da Amazônia. Os cebos são lugares onde é possível adquirir livros a um preço acessível. Democratizar a leitura é um dos objetivos do porão cultural. O espaço é agradável desde a recepção. A entrada já vai familiarizando a pessoa ao local. É simples, mas aconchegante. De acordo com o proprietário deste cebo, o espaço foi sendo construído aos poucos, com a ajuda de todos os que o frequentam. São mais de 4 mil exemplares postos à venda. Uma história que começou há sete anos. O porão vai completar seis anos e ele nasceu de uma pergunta. Tipo, o que fazer para contribuir com o índice de leitura no Brasil? As pessoas falam muito que o brasileiro não gosta de ler. Mas será que ele realmente não gosta de ler? Ou será que a falta de políticas públicas voltada para a leitura, voltada para o incentivo da leitura, não vai diretamente nessa deixa? O porão veio nesse viés. Nessa tentativa de democratizar o acesso ao livro, nós fomos para a rua com o intuito de realmente levar o livro para as pessoas. Que as pessoas pudessem comprar o livro a um preço acessível, pudessem ter acesso ao conhecimento de forma mais facilitada e de forma mais abrangente. E a partir daí, o projeto foi dando certo ou não, fechando. E hoje tem o porão cultural que é isso aqui que vocês conhecem. Criado com o intuito de democratizar a leitura, o porão cultural é mantido por amor. Desde 2007 até hoje, ele já fechou as portas três vezes. Mas a dedicação de Erickson e o amor dos usuários pelos livros mantém essa proposta viva. A sociedade civil tem preconceito com esse espaço. Acham que sebo é lugar de livros velhos, lugar de livros empoeirados. E não é por aí. Não é por aí. Os sebos, eu acho que eles são de fato o lugar onde está a verdadeira democratização do conhecimento. Então, nós esperamos sempre mais. Claro que não é o que nós esperamos, mas se o projeto existe, se o porão está caminhando há dois anos, é porque eu acho que de alguma forma está dando certo. O porão cultural começou nas ruas. Hoje tem sede própria e cresceu ainda mais. Ganhou o mundo através da internet, que é responsável por 99% de toda a sua venda. O sonho que começou lá atrás, há sete anos, de democratizar a leitura, torna-se realidade a cada dia. Se a gente conseguir descentralizar os locais de acesso ao livro, tirar das bibliotecas, tirar das escolas e colocar o livro por onde as pessoas frequentam, por onde as pessoas circulam, supermercado, feiras, hospitais, bares, qualquer lugar, eu acho que a gente incidiria nos índices de leitura do brasileiro. Então, Roda Livro é isso. É descentralizar o acesso ao livro no Brasil. Atualmente, o Roda Livro existe em dez lugares, onde as pessoas podem pegar o livro sem cadastro, sem pagar nada, sem absolutamente nada. Basta a sua boa vontade de pegar um livro e devolver quando acabar de ler. Os livros são doações de quem gostou de uma obra e quer passá-la adiante ao invés de esquecê-la na estante. E quem quiser contribuir. Basta chegar e o Roda Livro precisa de ajuda, porque ele precisa das pessoas. Todo mundo, todas as pessoas, elas têm livros nas suas casas, que já leram, que não leram, que recebeu do governo. Por que não bota esse livro para circular? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para você, a dica de leitura de hoje, a literatura paraense contemporânea é Terra dos Romualdos, País dos Maparás. Livros que nós escrevemos procurando englobar a memória da Amazônia Tocantina, falando dos diversos aspectos, do aspecto religioso, educacional, dos usos e dos costumes do povo daquela região. É a nossa dica de leitura de hoje. O projeto Concerto Didáticos da Fundação Carlos Gomes realiza hoje no Teatro da Paz duas apresentações. A primeira com o trio Raízes. Aconteceu nesta manhã com ritmos brasileiros com samba, bossa nova, chorinho e carimbó. E o segundo será logo mais às quatro horas da tarde com o pianista Robert Nari Marques. O projeto Concertos Didáticos tem o objetivo de difundir a educação musical e estimular o interesse de crianças e adolescentes pela música. Mais de mil estudantes de escolas públicas de Belém devem participar das atividades. Mais informações com a Fundação Carlos Gomes no telefone 3201-9476. Uma exposição fotográfica com imagens de Belém revelada com a técnica da fotografia artesanal está aberta ao público na Galeria Teodoro Braga, no Centur. A mostra mescla as linguagens da fotografia artesanal e do grafite. São imagens produzidas em vários pontos da capital paraense. A realidade plural de Belém, que se apresenta em diálogo entre a rua e o rio, também está presente na exposição. A ideia principal dessa exposição é juntar a linguagem da fotografia junto com a linguagem do grafite. Juntar o clássico com o subversivo a partir das fotografias e retratar a Belém a partir disso. A cidade é muito bem representada com fotografias analógicas, digitais. Colocar esse enquadramento do grafite, enquadramento do spray, porque as fotos já fogem inicialmente da moldura do 10x15. Ela já tem um formato diferenciado, que é um formato de rua. A azulejaria dos velhos casarinhos do Centro Histórico e a Bike Som são ao mesmo tempo passado e presente que estão nessa proposta de representação da estética urbana de Belém, traduzindo imagens do cotidiano pelo olhar da arte. Além das instalações que mostram o processo de criação da exposição, são 15 fotografias com intervenções em grafites e outras técnicas artísticas. Essa técnica de fotografia, que é denominada fotografia pinhole, que também a gente pode chamar de fotografia artesanal, ela parte do princípio de que qualquer recipiente que seja vedado de luz, a partir do momento que você abre um pequeno orifício, um orifício que pode ser, varia muito de acordo com o tamanho do objeto, a luz penetra e forma a imagem do lado contrário onde o furo foi aberto. A partir do momento que a imagem se forma do outro lado, a gente só tem que ter um modo de tornar isso e colocar ele num papel, que a gente possa, que é a fotografia. Algumas fotografias, elas ou são sobreposição de imagens, ou são sobreposições parciais das imagens. Quando eu girava, eu não girava todo o filme, então uma imagem acabava casando com outra e construindo uma outra imagem. Então são coisas que só a fotografia artesanal pode permitir, né? Essa mistura de estéticas e linguagens provoca nos apreciadores do trabalho diferentes leituras que só são possíveis pela liberdade de interpretação que é concedida pela própria obra de arte. Isso é bonito de se ver, é agradável e cria uma interferência na cidade diferente, diferente de nós criarmos uma interferência concreta, a gente cria uma interferência na cidade virtual através da imagem. Aí eu acho que essa é uma sacada muito bacana. Eu gosto muito da ideia dele de fazer o pinhole com a lata de spray, porque me remeteu muito a essa situação de, em geral, o conteúdo da lata vai para o muro. E dessa vez ele trouxe o muro para dentro da lata. Então eu achei que ficou fantástico essa grande sacada dele. A exposição ficará aberta ao público até o dia 29 de novembro na Galeria Teodoro Braga do Centur, de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às sete da noite. Para fazer visitas em grupo com a presença do artista, você pode fazer agendamento pelo telefone 3202-4313. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus